Tem oito processos, 48.581.15.2008, um recurso administrativo interposto pela empresa agropecuária Santa Luzia Limitada, em face do despacho 292 de 2012, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo seu registro para a elaboração de projeto básico da PCH Quilombo 1. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhoras e diretores, a SGH inicialmente não aceitou o projeto básico da PCH Quilombo 1, mas facultou sua representação de 27 de julho a 27 de agosto de 2011. 27 de agosto de 2011 foi um sábado. Deixa eu só confirmar aqui. 27 de agosto de 2011 foi um sábado, de modo que esse prazo seria prorrogado então para o dia 29 de agosto, que é o primeiro dia útil subsequente. No entanto, a Santa Luzia representou seu projeto básico somente no dia 30 de agosto. Alega em recurso a Santa Luzia que postou o seu projeto básico no dia 29, portanto, no último dia do prazo fixado pela SGH. E o projeto básico, a verdade é que ele foi protocolado na agência somente no dia seguinte, no dia 30 de agosto. Então, eu vejo aqui uma perda de prazo por um dia. Eu, na fundamentação, registro que, de fato, a gente tem um entendimento, amparado em parecer da procuradoria, de que o dia que deve ser considerado para aferição de tempestividade de petição é o da data do protocolo e não a data da postagem. Mas, no caso concreto, como aqui não se cuida de recurso, aqui se cuida da apresentação do projeto básico, o que eu proponho é que a gente flexibilize essa situação, dadas as peculiaridades do caso concreto. E, sobretudo, porque, caso a gente transfira, de fato, mantém a decisão de inativação do registro, o tempo que vai ser consumido com a representação do projeto vai acabar prejudicando a celeridade na viabilização da exploração do empreendimento com a afronta ao princípio da confiabilidade de fornecimento. Eu cito precedentes da diretoria, dois da lábora do doutor Edivaldo, em que nós permitimos a prorrogação de prazo para a entrega de projetos básicos, nas hipóteses em que ficou demonstrada que havia iminência da entrega e que não havia nenhuma falha pela não apresentação. Então, aqui, dada a peculiaridade em que o projeto básico foi postado no último dia do prazo, mas protocolado somente no dia subsequente, e considerando que uma decisão de não receber o projeto básico acaba por prejudicar a serialidade na viabilização do empreendimento, eu estou votando por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Agropecuária Santa Luzia Limitada contra o despacho 292 de 2012, a fim de recepcionar o projeto básico da PSH Quilom, protocolizado em 28 de agosto e restabelecer, na verdade, protocolizado em 30 de agosto, e restabelecer seu registro na condição de ativo. E determinar a SGH, que analise seu projeto básico apresentado, está apto a receber a aceite ao voto. Ok, discussão. Doutor Julião, me sensibilizo aí com o encaminhamento, eu só tenho uma dúvida. Nesse caso, existe algum outro interessado também elaborando estudo? A informação que tem aqui não, mas a superintendência está aí, pode me... pode reforçar, se tem algum outro interessado, doutor Edenina... Então, vou fazer o seguinte... Nesse caso, a gente suspende a deliberação até ter a informação. É porque isso de fato é relevante, se tiver alguém a adição é certamente contrária. Então, a gente suspende a votação, doutor Edenina, até que a gente tenha esclarecido a informação. Então, perfeito. Suspende só a deliberação, porque assim que tiver informação, a gente coloca novamente. Até as 13 horas, porque a gente deve acabar a reunião antes das 13 horas. É, manda para só correr. Alguém já correu atrás. Essa celeridade que demonstrou o superintendente, deve ter se alcançado o prazo. Senhores diretores, o superintendente de gestão de recursos hídricos já tem resposta lá para aquela questão formulada pelo doutor André, a propósito do item 8. Podemos retomar. De onde ele vai completar, então, o processo? De onde ele vai colocar? Ele já te passou a informação. Já, é que não tem... É, ali o agente, de fato, ele é o único interessado por hora na implantação do empreendimento. É o único registrativo. Então, vai submeter a votação o item 8? Isso. Você tem mais algum comentário? Não, acho que era só essa preocupação. Acho que é muito bom senso o encaminhamento do relator. Ok, então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor, então, decidiu, por conhecer o aprovimento dos recursos depostos pela agropecuária Santruzico, ou do SPAR 292, de 7 de janeiro de 2012, fim de recepção do projeto básico da PCH Quilombo 1 e restabelecer seu registro na condição de ativo. Determina esse GCH que analise o projeto básico apresentado pela empresa e está apto a receber o aceite. e está apto a receber o controle da PCH Quilombo 1 e está apto a receber o controle da PCH Quilombo 1 e está apto a receber o controle da PCH Quilombo 1 e está apto a receber o controle da PCH Quilombo 1 e está apto a receber o controle da PCH Quilombo 1 e está apto a receber o controle da PCH Quilombo 1